De volta com o nosso encontro marcado aqui pela TV Câmara, canal 40.3. Nós estamos falando com Alessandro Ribeiro sobre desemprego. Alessandro, qual curso você indicaria hoje para um candidato que está buscando emprego? Então, um curso que eu indicaria é curso na área de tecnológica, informática, um curso de design, um curso de youtuber e também eu indicaria um curso de máquinas pesadas para o jovem. Na região que nós estamos hoje, existem mais de mil empilhadeiras, milhares de tratores agrícolas. Essas pessoas, essas máquinas precisam de pessoas qualificadas. Até orienta você procurar fazer um curso de máquinas pesadas, porque essas máquinas precisam de pessoas qualificadas e as empresas buscam pessoas com essa qualificação. Até porque o Ministério do Trabalho também busca, fiscaliza as empresas para saber se as pessoas têm esses cursos de máquinas pesadas. Então, eu indico hoje fazer um curso de máquinas pesadas e máquinas agrícolas para que você possa assumir esse mercado que é grande, que nós temos um mercado do agronegócio que precisa de pessoas. O agronegócio só é agronegócio por causa das máquinas, por causa da mecanização. Com a mecanização se conseguiu produzir muito mais. Então, as pessoas precisam buscar esses cursos também que eu indico, que nós também temos. Qual a sua visão para uma retomada da economia? A visão é a seguinte, a retomada já está aí. Estamos às portas da retomada. A retomada é o quê? Sacudir a poeira, olhar para frente, fazer um novo planejamento do seu negócio e buscar o seu cliente. Hoje, existe forma de buscar o cliente, redes sociais. A rede social hoje é tudo hoje para a gente. Então, buscar parceiros, procurar refinanciar as suas dívidas, que todo mundo ficou com dívida, não tem como. Procurar refinanciar, buscar ajuda no mercado para que você possa encher de novo a sua prateleira e trabalhar. Acho que a retomada passa por aí. Você aconselha um candidato a ele colocar o seu currículo na internet para que ele seja procurado? Isso é bom? Hoje, existem empresas que fazem isso, que trabalham com esse sentido. Principalmente o setor público. O setor público busca muito isso. Busca. Tem a questão da questão dos estagiários, já aprendi isso. Mas hoje, você precisa ir à luta, buscar. Se você está na sua região que tem emprego, você vai buscar a empresa, vai buscar as pessoas. Busque no seu hall de amigos, pessoas que já estão no mercado. Essas pessoas vão ser pessoas que vão te ajudar a ser recolocado. Primeiro, busque os amigos. Depois dos amigos, você busque as empresas de recolocação no mercado de trabalho. Essas pessoas vão poder te ajudar a entrar no mercado de trabalho. Então, ele tem vários canais aí para realmente arrumar um emprego. Tem. E, acima de tudo, eu falei no bloco anterior sobre a questão da humildade, né? Você tem que ser uma pessoa humilde. Você não pode falar que você sabe tudo. Você tem que ser uma pessoa que está aprendendo todo dia. Todos nós. E acima de tudo. Todos nós estamos aprendendo todos os dias. Com certeza. E, acima de tudo, você está ali para ajudar a empresa a sair desse momento difícil. Você é uma pessoa que está ali para somar no time. A humildade, a persistência, a dedicação e a disciplina. São palavras importantíssimas para um candidato que está um desempregado no sofá de casa sem saber o que vai fazer. Levante desse sofá. Muito legal. Para a luta. Busque o seu espaço no mercado de trabalho. As empresas procuram você que está hoje aí no sofá, sentado, sem motivação alguma. Saiba que lá fora as empresas estão esperando por você. Então, saia daí. Levante. Busque o seu espaço no mercado de trabalho. As empresas querem você que está hoje aí nos assistindo, hoje aí no sofá. Você mesmo que está aí no sofá deitado, no WhatsApp, na rede social. As empresas querem você. Então, levante. Hoje é sexta-feira, né, Modesto? Segunda-feira é o Dia Nacional da Busca do Emprego. Eu tenho certeza que você será recolocado em breve, se você quiser. Porque só você, candidato, que está desempregado, é quem pode mudar esse seu destino. Não existe ninguém que pode te ajudar sem você. Então, primeira coisa. Eu quero. Eu posso. Eu consigo. Porra, que bom. Muito motivado isso aí. Mas, botando um pouquinho novamente na empresa, você tem uma ideia de quantos empregados vocês já colocaram no mercado e de Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras? Então, ao longo desses mais de dez anos, nós já recolocamos mais de 20 mil pessoas no mercado de trabalho. Mais de 20 mil pessoas. Só aqui na região. Trabalhando. Às vezes a gente está na rua, a pessoa fala assim, ô, cara, arruma um emprego com você, que bom, obrigado. E a gente fala o seguinte, Modesto, que emprego é sonho. Emprego é sonho. Todo mundo tem o sonho de ter emprego. Porque através do emprego você consegue comprar uma casa, comprar um sapato, comprar um celular, comprar uma aliança para se casar. Você consegue fazer tudo o que você quiser através do emprego. Sem o emprego, você não consegue nada. É a chave das oportunidades do desenvolvimento. Passa-se pelo emprego. Então, as pessoas precisam entender isso aí. Sem emprego, não tem nada. Tudo para. A economia gira com o emprego. Como um candidato pode fazer uma boa entrevista? Qual o seu conselho? Então, a primeira coisa é ele ter que saber se portar. Saber se vestir. Não ser extravagante. A mulher não pode colocar muita maquiagem, batom muito forte, esmalte muito forte. Essas coisas muito demais é sobra. E chama muita atenção. E chama muita atenção. Brinco muito grande. O homem não pode ir lá com as unhas sem estar cortada. E se eu for lá com a camisa do Flamengo? Não pode. Não pode. Porque o patrão pode ser do Vasco. Aí, o bicho pega, né? Então, você tem que ser neutro. Tá certo. Vá com a camisa branca. Vá com a camisa branca ou camisa preta. Vá com a camisa sem detalhes, sem nomes. Isso chama muita atenção. As mulheres não podem mostrar a parte de cima do ombro. Isso é sexual. Então, assim, tem pessoas que confundem as coisas. Então, vá mais comportada. Então, aquele de chamar atenção, aquela coisa da mulher chamar atenção em uma entrevista não é bom. Jamais. Ela deve mostrar atenção. Ela tá ali pra ser um profissional. Ela tá ali pra ser um profissional daquela empresa, ajudar a empresa a sair daquele marasmo, daquele atoleiro. Então, ela quer um profissional. Então, vá comportada. O homem, vá comportada. Se você puder também esconder tatuagem que tiver aqui, esconda a tatuagem. Não é que é proibido ter tatuagem. Tatuagem é bonita hoje, tá na moda. Mas, se você puder esconder nessa entrevista, que esconda. Porque, às vezes, as pessoas ficam observando demais a tatuagem e tal. Então, procure esconder isso. E, acima de tudo, seja realista, seja uma pessoa que fale a verdade. Nunca pode mentir. Mentir, de um currículo, também não deve mentir. A mentira tem perna curta. E, quando você mente a primeira vez, você vai ter que mentir todos os dias pra cobrir a mentira primeira. Então, fale a verdade. Se você não souber algo, falar, não sei, isso ainda não. Mas, eu vou aprender, hein? Eu tô aqui pra aprender. E vou aprender com vocês, que estão já aqui no mercado de trabalho, na empresa. Então, o candidato tem que ser humilde. Tem que ser real. Verdadeiro. Uma pessoa que seja aberta. Eu costumo falar até o seguinte, que as pessoas têm que ser, olha, aberto. Ele não pode ser uma pessoa fechada. Uma pessoa que vai pra entrevista e cruza os braços e cruza as pernas. Ele tá fechado para as oportunidades. Ele tem que estar com a mão, os braços abertos, pra receber o conhecimento e a oportunidade. Nunca cruze os braços em uma conversa, em uma entrevista. É uma dica que eu dou pra você. Nunca cruze os braços e as pernas. Fique com os braços e as pernas abertas pra receber as oportunidades de informação. Pessoas com o braço cruzado, ela está fechada para o conhecimento. Ela não quer aprender. Ela não está nem aí. Tá pouco se lixando com aquela conversa. Então, procure abrir os braços e ficar relaxado e tranquilo. E digo mais, não fique nervoso. Vá pro espelho, cante uma música, conte até três. Vê como é que você está e fique tranquilo, porque ninguém toma de você essa oportunidade se você quiser. Só o melhor que você. Mas você é melhor que ele. Você falou muito no Jovem Aprendiz. Fala mais um pouquinho sobre isso. Então, Jovem Aprendiz é uma lei do governo federal que você pode, a partir dos 14 anos, já começar a trabalhar. Tem que estar estudando, tá? E o trabalho é no horário oposto da escola. O jovem tem que estar estudando, tá? E ele só pode trabalhar, trabalha 20 horas por semana, de segunda a sexta. Ele tem férias, as férias concidem com as férias escolares e recebe os direitos de trabalhista também. Então, hoje as empresas buscam o Jovem Aprendiz para formar novas pessoas no seu quadro. Como a gente fala, sangue novo. Pessoas que têm visão. Então, o jovem, quando entra na empresa, ele quer mostrar o seu trabalho, mostrar para que veio. Muitas empresas apostam nessas pessoas, nesses jovens. Eu vejo muitos programas, aqui em Barreiros, em Eduardo Magalhães, tem muito programa de jovens aprendiz. Isso é muito bom, porque abre as portas para esses jovens, para poder abrir as perspectivas para essas pessoas também. Conheço jovens, Modesto, que, através dessa oportunidade de estágio, ela mantém a família, porque o pai perdeu o emprego. Imagina você, uma pessoa que ganha 400, 500 reais e não tem nenhuma renda na família. De que isso vai se valer? Esse jovem, ele que vai fazer a feira da casa. Ele vai pagar a luz e a água. Então, muitos jovens hoje arrimam de família apenas com o Jovem Aprendiz. É interessante isso, saber, porque tem pessoas que se mantêm a casa com meio salário. Nós temos pessoas que, próximo a gente, que estão com meio salário no mês e conseguem manter a casa. Então, o Jovem Aprendiz é muito importante. Eu até apoio vocês nessa causa de contratar jovens aprendizes. Alessandro, você realmente é muito mais um motivador do que mesmo um consultor de motivação para um emprego. Foi muito bom essa sua entrevista, mas o nosso programa está chegando ao fim. Você tem mais três minutos aí para você, para as suas considerações finais. Então, eu queria falar para você que está aí agora, para essa câmera aqui, viu, Modesto? Para você que está nos vendo aqui hoje, tá? Nessa TV Câmara, TV que está aberta para as pessoas. Procure ser você. Procure a motivação que está dentro de você. O desemprego, ele é real. Mas a oportunidade também está junto com o desemprego. As oportunidades surgem todos os dias na sua vida. Quando eu abri a empresa, eu estava desempregado. Eu olhei para cima e falei, poxa, o que eu vou fazer agora? Estou desempregado. Vou abrir um agente de empregos. Porque, em vez de eu arrumar emprego para mim, vou arrumar emprego para as pessoas. Já são mais de 20 mil pessoas empregadas na região. Mais de 25 mil pessoas qualificadas já em máquinas pesadas. Isso é muito bom. Através de um limão, eu fiz uma limonada. Então, se você tem um limão na sua mão agora, faça uma limonada. Busque a oportunidade que está do seu lado. As oportunidades estão perto da gente. Todas as tecnologias foram criadas, foram criadas por pessoas que tinham algum problema e que viu necessidade das pessoas. Então, necessidade está todo dia. E ela está próxima da gente. Então, a resposta do seu problema está tudo perto de você. Muito obrigado. Quero agradecer à TV Câmara. O nosso amigo Modesto, aqui por nos convidar. Estamos abertos a vocês, o que vocês precisarem, para voltar aqui e esclarecer outros assuntos também, voltado ao mercado de trabalho. O convite já está feito para você voltar aqui mais vezes. Queremos lhe agradecer. Muito obrigado mesmo. Foi muito proveitosa essa sua entrevista. Obrigado. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não deixa de assistir o nosso programa, todos os dias, meio-dia, na TV Câmara, canal 40.3. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho